Existem coisas maravilhosas nesse mundo, dignas da nossa proteção. Esta donzela aqui é a escolhida do abismo. Os Bosques da Sombra é o local onde vivem os elfos negros. Seus ancestrais eram apenas nobres elfos da lua. Mas a tentação pela energia escura acabou corrompendo os nobres elfos, fazendo com que abandonassem sua fé. Os elfos da lua que viraram as costas para o deus foram gradualmente tomados pela energia escura. Suas peles foram ficando mais pálidas e sem luz. Assim eles se tornaram elfos negros. Os elfos negros passaram a sobreviver, prestando serviço de assassinato para outras raças. Eles são capazes de usar a energia escura com facilidade. Uma elfa conhecida como Karina é a melhor entre elas. Ela sempre executa os seus trabalhos com perfeição. Mas a situação dos elfos negros não mudou com o passar do tempo. Eles passaram a sacrificar o seu próprio povo em troca de mais energia escura. Karina nunca aprovou esses eventos. Mas as coisas pioraram quando ela, a sua amada irmã Selena, foi escolhida com o próximo sacrifício. Karina não podia permitir que isso acontecesse. Ela lutou contra o seu próprio povo usando as suas duas lâminas da sombra. Karina lutou, mas acabou sendo cercada pelos elfos negros. No chão, na beira da morte, Karina viu a sua irmã ser levada pelos enviados do abismo das sombras. Impotente, ela sentiu a sua visão escurecer. Enquanto os gritos de sua irmã mais nova se tornaram cada vez mais distantes. A tristeza e o desespero encheram o coração de Karina. Ela orou para todos os deuses de sua cabeça, mas sem sucesso. Os elfos negros ergueram as suas espadas para acabar com a vida de Karina. Um estranho brilho começou a emanar pelas lâminas de Karina. E de dentro do abismo, se escutavam os gritos de dor de sua irmã. Uma dor intensa e o desespero tomaram conta do corpo da jovem elfa. No momento em que ela estava prestes a ser consumida pela energia do abismo, ocorreu um milagre. Uma luz azul envolveu o corpo de Selene. A energia do abismo e o poder do Deus da Lua travaram uma intensa batalha no corpo da jovem e frágil elfa. Selene desmaia e acorda nas profundezas do abismo. Agora sua pele é um misterioso tom azul e seus olhos cor lavanda cheio de um brilho escarlate. Com o diabo do abismo deitado do seu lado, uma voz pesada ecoou na mente dos demônios. Deixem essa menina para mim. Ela se tornará a guerreira mais forte do abismo das sombras. Karina não conseguiu salvar a sua irmã dos elfos negros, mas ela recebeu a benção do Deus da Lua. E a energia escura desapareceu de seu corpo. Karina levantou-se e prometeu se afastar do seu passado sombrio. Enfurecida pela dor de perder sua irmã, a partir daquele dia, nenhum demônio poderia escapar da fúria e das suas lâminas da Lua.